Fala rapaziada, eu sou o Nico e hoje eu tô aqui pra poder trazer mais um vídeo junto com vocês E mano, mano, eu tô vendo que tem muita gente usando o deck de morteiro Então eu copiei um deck do Top Global que, velho, é sensacional O porém é que ele não está muito bem upado, velho, então a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que jogar no desafio clássico com o deck pra poder mostrar a vocês como que ele funciona, beleza? Bom, eu já vou adiantando pra vocês, deixa aquele like e se inscreve no canal Porque, mano, isso aqui ajuda demais, velho, você é tipo... Ih, cara... O deck errado, voltamos nesse estrago Agora sim, meu irmão, agora sim estamos com o deck aqui certinho pra vocês e vamos jogar com ele, tá? Ixi, será que é um cara que joga com P.E.K.K.A., mano? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Opa, acho que já deu bom, hein? Flechinha aqui Olha, gelo, flecha, tudo ali na torre dele dando dano, beleza Defesa foi boa, tá, cara? E agora, como que vamos usar o morteiro? Calma, jovem padawan, calma Já, já vamos brincar com a mente desse cara Vamos primeiro levar aqui a princesa Agora sim, hein? Agora sim, ele colocou a mini P.E.K.K.A. errado, né, cara? É uma pinhão minha, né? Mini P.E.K.K.A. foi um tanto errado Vamos ver se ele vai colocar gangue? Se ele colocar a gente bota flechas Não colocou, então Mosquiteira Beleza Pariball ainda pra gastar a onda ali, não sei porquê Eita Eita, eita, Priola Nossa Agora sim, cara Já entrou o deck, né? Já entrou a porrada de areia ali Ó, como vê que ele Bota aqui, ó Ganguezinha Levamos ali Ainda vamos dar um dano lá em cima Não foi? Beleza, né, guys? Agora eu tô preocupado Agora eu tô preocupado, guys Vamos que vamos É isso Salvo pelo gongo, hein Salvo pelo gongo, mano Beleza Primeira partidinha aqui Já foi, né? Conseguimos aqui ganhar E, nego A gente tá como? Boladão, né? Duas derrotas ali Que foi de vitórias Que eu entreguei a partida, né? Fui com o deck errado E agora a gente vai jogar de novo aqui Vamos ver Contra esse Beast aqui Mr. Beast Né? Mr. Beast Olha só essa torre da hora, cara Mano, muito da hora Essa torre aí de De morcegão Beleza Vamos ver o que ele vai fazer, né? Morteiro defensivo Eu acho uma boa, tá? Nossa, isso aqui foi bom, cara Não precisava nem colocar essas flashes ali Que ele ficou sem elixir, né? Agora vamos ver Como que ele vai defender Vou botar a Valkyrie aqui, ó Primeiro o Baby Dragon E já vamos pancar ele de novo Dois hits Olha isso, cara A defesa tá muito boa Agora a gente encaixou a defesa, né? Nossa, essa bola de gelo foi no time certinho também Olha isso, hein? Pega o time Vou botar a Valkyrie lá atrás Nossa, agora sim Agora a gente regaça esses caras, velho Vamos lá Vou botar a Morteiro defensivo Nossa, mano Conectou ali na torre já era, filho O cara já até desistiu, né? Olha só esse deck funcionando, filho O deck tá como? Marotinho, marotê pra vocês Não sei se vocês viram aí Que a gente já pegou um deck Uma versão muito louca ali De, sei lá, mano Múltiplica as caveiras, né? Não entendi esse deck Desse último cara não, tá? Até que o primeiro deck ali Que a gente pegou Foi um deck com mais sentido Mas esse último aí Foi totalmente deck de doente Beleza Vamos só esperar aqui agora Vamos jogar um pouco mais defensivo, tá? Perdi um de elixir aí Nessa troca com a mosqueteira Mas o bom Que a mosqueteira dele Tá avançada, né? Quatro É Não vou considerar ruim Não vou considerar ruim Olha isso Levamos a torre, já era Baba, baby, baby, baba Vem Manda esse corredor seu aí Muquetrefe, meu parceiro Manda esse corredor muquetrefe Porque o nosso deck tá como? Insanamente insano, velho Beleza Valkyrie lá atrás Será que o cara desistiu? É Agora a gente pode tomar outro corredor na cabeça aí Vou botar esse carrinho de canhão aqui, ó E Morteirão já avançado Agora a gente já vai vir pra arregaçar esse cara, velho Já vamos vir pra pegar ele Vamos Ah, mano Muito suave Defesa muito boa aqui Fácil demais também E já terminamos ali E já terminamos ali como? Com esse punchu daqui, fi Olha aquele deck, mano Olha aquela estratégia, papai Nossa Passa 3 a win aqui, fi Nossa senhora, mano E a gente tava com 0 derrota E eu mostrei pra vocês que o deck é bom, mano O deck é bom pra caceta, velho Então usa esse deck, pelo amor de Deus Não deixa de usar ele, beleza? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo